Você agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Oral Únique, por você, sempre o melhor, Casa das Cores, Casa com você, Todimo, a gente nasceu para construir, Claro, vem pra Claro agora mesmo, com a Claro, a casa brilha, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, ETC Agora! E aí, Rudi? E aí, minha gente, tudo bem? Bom dia, muito prazer, Rudinei Vieira, chegando a partir de agora para te fazer companhia nesta quinta-feira, seja bem-vindo ao seu TVC Agora, tem notícia, tem informação, tem a sua participação, e a gente começa assim, com o destaque da minha querida Tati Simon. Fala, Rudi, bom dia pra você, bom dia a todos, eu chego já já no TVC Agora com informações do programa Família Acolhedora, um programa social que permite o acolhimento de crianças e adolescentes de abrigos para dentro da sua casa, é muito interessante, viu? Já já, aqui no TVC Agora. Gente, um projeto muito legal, muito bacana, e pode falar, faz toda a diferença na vida dessas crianças, viu? E não para por aí não, porque a gente vai falar também da insegurança, nós fizemos uma enquete no nosso site jpnews.com.br, dentro aí do nosso portal RCN67, E muitos três lagoenses disseram se sentir inseguros no trânsito aqui da cidade, por isso então, nós preparamos uma matéria especial sobre esse assunto. Além disso, vamos falar de bandidos que estão roubando gado dentro de propriedades rurais aqui de Três Lagoas. Não para por aí, porque a gente ainda vai falar da decisão do governo do estado em tirar a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos e fechados. Como será que fica aqui em Três Lagoas? A gente atualiza durante o nosso TVC Agora. Tudo isso e muito mais do jeito que você gosta, do jeito que você quer, com a linguagem popular, fazendo esse jornalismo que é a cara do Três Lagoense. Então, faz o seguinte, participe junto com a gente através das nossas lives, porque são duas páginas simultâneas transmitindo aqui o TVC Agora. Tem Cultura TVC, então acessa lá, facebook.com.br, cultura.tvc e também facebook.com.br, jpnews.ms. São duas páginas para você poder acompanhar o nosso TVC Agora, também de forma virtual, online, e mandando também a sua opinião, mandando a sua sugestão, comentando sobre as nossas matérias. Não esquece também que tem o nosso canal direto de comunicação, viu? Nosso WhatsApp. Então, anota aí, salva, 992344539, 992344539, manda a sua mensagem para cá, manda o seu alô, manda a sua participação, que eu estou contando com você, beleza? Está aqui na tela, salva. E se você me ouve pela Rádio Cultura FM 106.5, não esqueça também de anotar o nosso WhatsApp, porque é uma forma de você poder interagir junto com a gente também. Manda a sua mensagem para cá, 992344539. Este é o nosso canal direto de comunicação. Olha, eu falei da insegurança que muitos três laguenses sentem no trânsito aqui da cidade, e nós realizamos uma pesquisa no nosso site, o JP News. Grande parte da população disse na nossa enquete que não se sente segura no trânsito aqui da cidade. Por isso, então, preparamos uma matéria falando sobre isso, inclusive conversando com o Departamento Municipal de Trânsito sobre a situação do nosso trânsito três laguenses. Põe na tela. A enquete reflete o sentimento de muitos pedestres. Cuidado com os dois, né? Porque pessoas velhas não podem correr. E também de quem está nas vias, em cima de duas rodas, o motociclista. Existe a faixa, às vezes não para, às vezes vê o sinal ali amarelo, o cara dá uma acelerada para passar, então amarelo é a tensão, já dá uma parada. E não adianta ter pressa, igual aquele ditado que sempre o meu avô falava, a pressa é inimiga da perfeição. Tenho minha habilitação desde os 18 anos, hoje eu tenho 36 anos. Sofri um acidente aqui, ó, nessa rua, na Antônio Trajando, aqui, né? Lá em cima da esquina da Sanessu, por imprudência do carro. Estava na minha faixa, ele não parou no par e cruzou e me fechou. Bati de frente, voei por cima do carro, graças a Deus não aconteceu nada. Mas a moto quase deu perca total. Inclusive, a moto é o veículo que chama atenção para a violência no trânsito em Três Lagoas. Edgar Werner, autoridade de trânsito na cidade, faz questão de fazer esse alerta. Analisando o que tem de acidentes que a gente acompanha, né? A gente vê que teve uma redução, já considerável, nos acidentes nos últimos anos. E elas, geralmente, estão envolvendo uma motocicleta em um cruzamento. E a falta de atenção em uma das partes é o que acaba gerando esse acidente. Os acidentes fatais em Três Lagoas têm mostrado queda, 33% menos de 2020 para 2021. 2022 registrou a primeira morte nas ruas da cidade em março. Roberto de Souza Amaral, de 50 anos, perdeu o controle da moto e bateu contra um caminhão no Jardim Cangalha. As recomendações para continuar diminuindo os acidentes com morte já são bastante conhecidas pelos usuários. A atenção e a calma, né? Você ter atenção com o trânsito e a calma também no trânsito, porque no trânsito você acaba expressando tudo aquilo. Se você acaba passando por um dia muito agitado, você acaba saindo do serviço, indo para o trânsito, também agitado, nervoso, né? Então, a calma e a atenção talvez sejam aqui as soluções. A falta de conhecimento técnico também pode levar à imprudência. Vale pontuar aqui também que os acidentes são gerados por muitas vezes por uma das partes que não é habilitada. Então, é uma pessoa que, na verdade, não deveria nem estar transitando com o veículo pela cidade. Então, ela acaba gerando um acidente, mas é uma pessoa que nunca teve uma instrução técnica nem teórica para aquilo. Por este motivo, então, levar segurança às ruas e avenidas, onde deve-se prevalecer o respeito e a atenção, a fiscalização em Três Lagoas tem sido intensificada. Tanto a educação quanto a fiscalização e a engenharia também, que formam ali o tripé do trânsito. Quanto à educação, ela é contínua, ela é o mês todo, é o ano todo, na verdade, né? E a gente tem ali um atendimento tanto na escola, de formação básica, como também em universidade, como também em empresas. E a fiscalização, considerando ali os locais que mais têm acidente, eles vão para aquelas localidades também, para poder reforçar, dar a sensação também de segurança. E quando você vê uma equipe de agente de trânsito, da polícia militar, aqueles que estão passando já ficam um pouco mais atentos quanto a isso, e isso contribui também para a redução de acidentes. É, eu sempre falo, né? O trânsito não é feito de máquinas, ou seja, de carros, motos, caminhões. Não, o trânsito é feito de gente, de pessoas. Somos nós responsáveis pelo trânsito, se ele é bom, se ele é ruim, se ele é seguro ou não. Então, as pessoas precisam se conscientizar, os motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres. O trânsito é feito de gente, são as pessoas que comandam as máquinas. Então, as pessoas, nós, cidadãos, nós, motoristas e tudo mais, precisamos ter consciência da nossa responsabilidade, para que nós possamos, então, ter uma convivência harmoniosa e segura. Então, não adianta a gente querer colocar só a culpa no outro, sem esquecer, sem olhar, aliás, para as nossas responsabilidades. Então, o trânsito, todo mundo é responsável por tudo que acontece. Existem pessoas imprudentes, irresponsáveis, até mesmo criminosas. Mas, se todo mundo tomar consciência da sua responsabilidade, parar quando tem que parar, respeitar a sinalização, respeitar o limite de velocidade, respeitar o seu espaço, a gente consegue ter uma convivência harmoniosa. E aqui em Três Lagos, infelizmente, a gente tem um problema muito grave nos cruzamentos. Muitas pessoas simplesmente ignoram a sinalização, a ordem de parar, de prestar atenção, cruzam a preferencial. E eu sou motorista aqui, viu? Eu ando pra caramba pela cidade e vejo isso com a maior frequência do mundo. Pessoas que simplesmente cruzam a preferencial, sem mesmo olhar para o lado para ver se está vendo. Cansei de dar aquela freada brusca para não bater no carro, ou até mesmo uma moto que está cruzando a preferencial. Então, isso passa também a ter, passa a ser também responsabilidade do cidadão e, logicamente, de uma educação no trânsito. Porque se tem a sinalização, é obviamente que você tem que prestar atenção. E olha, ainda falando sobre a infraestrutura no trânsito, né? O secretário de Infraestrutura e Trânsito aqui de Três Lagos, Adriano Barreto, conversou com a nossa equipe e anunciou aí o lançamento da tão esperada obra de pavimentação da Avenida Custódio Andréus. E modificações também que serão feitas no local para melhorar a fluidez. Um dos entroncamentos mais movimentados de Três Lagoas. Estamos no cruzamento entre a Avenida Clodoaldo Garcia, Avenida Advogado Rosário Congro, Avenida Filinto Miller e também Avenida Custódio Andréus. Ambas de grande fluxo e que ligam os extremos de Três Lagoas à área central. Por aqui passa diariamente milhares de cidadões que vão de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, procuram o centro para poder realizar pagamentos de contas ou outros afazeres. Com a grande movimentação, às vezes o trânsito fica complicado. Mas uma grande operação do governo municipal está trazendo um pouco de alívio para as pessoas que utilizam esse tráfego. Por aqui, a Prefeitura começou a fazer uma interseção no trânsito, aonde abrirá um desvio para quem vem da Clodoaldo Garcia e precisa acessar a Avenida Advogado Rosário Congro e também aqueles que vão utilizar a Avenida Custódio Andréus, que vai ganhar asfalto. O secretário municipal de Transportes e Infraestrutura, Adriano Barreto, conversou com nossa reportagem e explicou um pouquinho das obras que serão iniciadas ainda este mês. Então, Alfredo, a gente está aqui para falar de uma obra que nós estamos iniciando agora no mês de março e, ao mesmo tempo, já pedir de imediato a atenção dos motoristas e condutores. Nós sempre tivemos um planejamento para a questão da mobilidade e, como nós temos um projeto já para a pavimentação da Custódio Andréus, nós já trabalhamos a requalificação da Clodoaldo Garcia, nós vamos iniciar agora, no mês de março, já, o projeto da requalificação dessa interseção, que pega a Avenida Rosário Congro, a Avenida Clodoaldo Garcia, a Avenida Custódio Andréus e a própria Aparício Camargo, para tentar ordenar esse tráfego, que ele é bem crítico, principalmente nesse horário que nós estamos aqui nessa interseção. Nosso projeto vai contemplar também o acerto da drenagem desse trecho. Nós vamos começar mexendo na parte da antiga linha aqui, onde não tem tanta interferência com tráfego, mas, rapidamente, acredito que em 30, 40 dias, já estaremos chegando na Avenida Filinto Miller e vamos ter que trabalhar com a questão do sigo e pare, pare e sigo ali, e aí a gente vai ter uma interferência que é importante os moradores da região, quem faz uso dessas vias, estarem atentos ao trânsito. Aparentemente, o nosso planejamento é não fechar as vias, não ter interferências nesse sentido, mas a atenção é sempre importante ter para não termos acidentes nessa fase de obras. O secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, ressaltou o lançamento das obras de macro-drenagem que serão iniciadas ainda este mês na região sul de Três Lagoas. Além dessa obra da custódia, nós temos obras de pavimentação e drenagem em bairros e temos agora, para início de março, como já falado outras vezes, o projeto da macro-drenagem, nas regiões Imperial, São Carlos, Guanabara, que são os projetos para minimizar os impactos de enxurradas, das chuvas fortes que nós temos nos períodos de começo de ano. Bom, são obras necessárias, mais que urgentes, porque a gente vê que, acredito que boa parte da cidade de Três Lagoas precisa desse tipo de obra e, logicamente, que o povo anseia por isso. Boa parte da população precisa esperar por esse tipo de obra, de asfalto, de macro-drenagem e tudo mais. Ou seja, infraestrutura básica para a gente poder ter uma qualidade de vida. Olha, agora quero falar com você que quer fazer a sua casa brilhar, mas preste atenção, porque não é um brilho qualquer, minha gente. É o brilho do sol da claro. É aquele brilho que te dá mais autonomia para jogar, estudar e até mesmo acompanhar os seus programas favoritos sem nenhuma preocupação no stream. Sabe do que eu estou falando, né? Então preste atenção, faça a sua casa brilhar com a internet da Claro Fibra e confie na maior estabilidade do Brasil, comprovada pelo Speedtest. Aproveite o melhor da internet com a Claro. Ligue agora mesmo para 0800 720 1234 e faça a sua casa brilhar com 500 MB por R$ 49,90 por mês no Combo com telefone fixo incluso. Olha que demais! Está imperdível, minha gente! Repetindo para você, não esqueça, anote 0800 720 1234 para você poder aproveitar 500 MB por apenas R$ 49,90 por mês. Não perca essa grande oferta e não fique sem internet de jeito nenhum. Vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição, hein? Continuando com o nosso TVC, não esquece que nós estamos ao vivo também no Facebook. Alô, você do Facebook, hein? Não esquece de dar aquela compartilhada. É muito importante quando vocês compartilham a nossa live. Então, dá essa força, dá essa moral, não custa nada e ajuda a gente uma barbaridade. Compartilha a nossa live no facebook.com.br na Cultura TVC ou também ali no JP News MS. Mas corre, dá aquela compartilhada aí. Ajuda o Rude, ajuda o TVC agora a divulgar as informações e notícias aqui de Três Lagoas, da Costa Leste, ou seja, do nosso Mato Grosso do Sul para todo o Brasil. Gente, a Secretaria Municipal de Assistência Social abriu inscrições aí para famílias acolhedoras aqui de Três Lagoas interessadas em participar do serviço de família acolhedora. Isso é muito legal, muito bacana. Esse projeto tem como objetivo dar oportunidade de convivência saudável, afetuosa, carinhosa a crianças que vivem em unidades de acolhimento e afastadas temporariamente aí de suas famílias biológicas. A gente sabe a diferença que isso faz. Então, se você sente no coração que pode dar um pouco de carinho, de amor, de atenção, afeto a essas crianças fragilizadas nesse momento, faça sua inscrição. Veja na matéria da Tati Simão. Você aí de casa, já pensou em poder acolher uma criança ou um adolescente que vive hoje dentro de um abrigo e acolher mesmo, colocá-lo dentro da sua casa, para perto da sua família, no seu convívio familiar? Pois isso é completamente possível aqui em Três Lagoas por meio do serviço Família Acolhedora. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a coordenadora do programa, Érica Úngaro. Érica, o que é, portanto, a Família Acolhedora? A Família Acolhedora é um serviço que habilita e capacita famílias do município de Três Lagoas que estejam disponíveis a receber crianças e adolescentes em sua residência por um período temporário. Essa família, ela passa por um processo de seleção, entrevista, capacitação com toda a equipe técnica do serviço. Quem pode acolher? Quem pode ser essa futura candidata à Família Acolhedora? A família que se candidata a acolher, ela precisa cumprir alguns requisitos, não responder processos, ter dois anos de moradia no município, ter um espaço para criança em sua residência e ela passa por uma avaliação da equipe técnica do serviço que verifica a potencialidade dessa família ou não de estar inserida no serviço. Érica, quando a gente fala de família, a gente pensa naquela família mais conservadora possível, né? O pai, a mãe, às vezes até algum filho. É esse o padrão que vocês buscam? Ou uma pessoa solteira também é uma candidata? Todas as configurações familiares, desde aquela família pai, mãe e filho, a pessoas solteiras, casais homoafetivos. Nós não fazemos essa distinção de nenhum tipo de família, toda a configuração é sempre bem-vinda. E quem são os acolhidos? Que crianças e adolescentes são esses? Essas crianças, elas estão em abrigos, instituições de acolhimento e foram retiradas das suas famílias por maus tratos, negligência, violência doméstica, por motivos que infringiram seus direitos fundamentais. Quantas crianças e adolescentes podem hoje ser beneficiadas com o serviço de acolhimento? Hoje nós temos 23 crianças em situação de acolhimento e o serviço de família acolhedora já atende 10 crianças que estão em famílias acolhedoras, em 8 famílias acolhedoras. As inscrições estão abertas? Como que a gente pode concorrer? Quem tiver interesse em participar, nós estamos recebendo inscrições durante todo o mês de março, pode procurar o serviço ali na Rua Azuley de Pérez Tabox, número 97, ou entrar em contato pelos telefones 992860561 ou 3929 1454. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Erika. Fica o convite para o pessoal de casa, se você tem esse interesse, lembrando que família acolhedora não é sinônimo de adoção, é um processo de acolhimento que tem data de começo e data de fim também, viu? Bom, reforçando aí o endereço para o pessoal, na Rua Azuley de Pérez Tabox, número 97, no centro, direto no prédio onde o serviço Família Acolhedora funciona e os telefones 3929 1454 e o 992860561. Eu volto com vocês aos estúdios. Olha, se você tem um coração transbordando de amor, de carinho, de afeto e entende a necessidade de transmitir isso e de compartilhar todo esse amor aí, participe desse projeto que é muito legal, faz muita diferença na vida dessas crianças, né? Como eu já disse, são crianças que às vezes estão em um momento delicado, fragilizadas, né? E que só precisam às vezes de um pouco de aconchego, um lar estruturado, né? Pessoas dispostas a ensinar, a dar um pouquinho mais de afeto, né? Então, se você tem essa característica, você se caracteriza nessa situação, vai lá, faz sua inscrição. O meu diretor, coloca aqui para mim, por favor, vamos falar da TVC, gente. Tem muita novidade rolando aí, hein? Desde o início dessa semana, você já notou que teve a estreia do CBN Campo Grande, o programa CBN Campo Grande, com o Dani Escher, diretamente da rádio CBN, na capital do estado. E muitas outras mudanças também, para melhorar o nosso vínculo aqui, o nosso contato diário, a partir desse início de semana. Então, você tem notado. Pulseira de prata, meio dia e trinta, até a uma hora da tarde. Da uma da tarde até uma e meia, Tati Simon com o... A casa é sua, né? Pulseira de prata com Israel Espíndola. E, obviamente, também, onze horas, eu, Rudinei Vieira, com o TVC Agora. Gente, a TVCHD fez isso justamente entendendo a necessidade de você, amigo, amiga, telespectador, telespectadora. A TVCHD é a única TV do Mato Grosso do Sul com sete horas diárias de conteúdo local, sempre pensando no seu povo. Então, faz o seguinte, se liga na TVC. Vamos conversar com o Alfredo Neto. Coloca o Alfredo aqui para mim, por favor, que ele vem chegando, falando aqui, gente, de um crime que chega a ser comum até aqui na região, né? O que é o crime de abjeato, que vem tirando o sono de muitos proprietários rurais aqui da região. E, ontem, um pecuarista, infelizmente, amargou aí um prejuízo ao ter uma das suas vacas levada por um criminoso. O abjeato é o roubo, né? De gados. E que é algo corriqueiro até aqui na nossa região. Bom, que história é essa, Alfredo Neto? Bom dia. Olá, bom dia, Rudi. Bom dia a todos que nos acompanham pelo TVC Agora. Infelizmente, Rudi, pecuaristas, não importa do pequeno ao grande produtor bovino aqui da nossa região, acaba tendo uma dor de cabeça incontável por conta dos crimes de abjeato. Ladrões que adentram essas propriedades rurais, aproveitam o tartão da noite para poder roubar esses gados, furtar esses gados. Outras vezes, eles embarcam no caminhão para levar. Muitos já escarneiam no local mesmo, abatem o gado e escarneiam ali. Gado esse que não vai para a revenda. Muitos acabam sendo escarneados em locais inadequados e depois as partes vendidas no mercado negro. Ontem, um produtor rural aqui de Três Lagoas, que tem uma fazenda nas margens da MS 320, que liga Três Lagoas ao Alto Sucuriú até o Veracruz, procurou a Terceira Delegacia de Polícia Civil, que é responsável por essas investigações, ao comando do doutor Orlando, para rios de transbordos de ocorrência. A vítima de 54 anos relatou que recebeu uma ligação do funcionário de confiança, o gerente da fazenda, relatando que não teria encontrado uma novilha, de aproximadamente um ano, na propriedade. Essa novilha que tem uma marca NA no traseiro esquerdo, na parte esquerda traseira, e que essa novilha não estava ali junto com os demais e não foi encontrada. Novilha essa que pode ser avaliada aí entre R$ 2.000 e R$ 4.000, dependendo da raça do animal, que não foi especificada no boletim de ocorrência. Após ele ser informado de que o animal teria sumido da propriedade, o produtor rural veio até a Terceira Delegacia de Polícia Civil, conversou com o delegado Orlando, responsável pela Delegacia de Crimes contra o Produtor Rural, e agora o caso será investigado, tanto pela Terceira DP, quanto também pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, que dá suporte, geralmente, nessas investigações. E agora a polícia quer saber quem foi que subtraiu esta novilha, para que serviria? Para a reprodução, para a cria, ou se ela seria abatida e a carne vendida no mercado negro, ou a produção aí de alguns embutidos como linguiça, aonde esses malandros saem vendendo de porta em porta. Rúdia. Alfredo, obrigado aí, né? Um crime lamentável que traz prejuízo. Muitas vezes quem sofre mais é o pequeno produtor, né, minha gente? Aquele que tem poucas cabeças de gado e que conta no final do mês as moedas para conseguir sobreviver. Meu querido, um forte abraço, valeu pela sua participação. Ah, e não esquece também daquele recado, porque daqui a pouco também, chegando no meio dia e trinta, a pulseira de prata, né? Isso mesmo, Rúdia. Hoje a pulseira de prata está recheada. Tem uma notícia importante para quem está nos assistindo, quem é pai, quem é mãe, tomar cuidado com quem deixa as crianças, prestar atenção na movimentação das pessoas que estão em volta, na reação, porque ontem o SIG prendeu um homem que está desde 2019 foragido por estupro. Ele que teria sido condenado após estuprar a sobrinha que tinha sete anos na época. O Israel Espíndola irá contar esse crime com todos os detalhes, logo mais no TVC agora. Olo, pulseira de prata. Tudo bem, meu querido, valeu. Obrigado pela sua participação, então. Daqui a pouco, meio dia e trinta, Israel Espíndola, e mais um timaço aí com pulseira de prata, trazendo tudo que é notícia no setor policial. Imagens agora ali, ó, da rua Manuel Rodrigues Artes, ali no Colinos. Já já a gente volta com muito mais, trinta e três graus, neste momento calorão, hein? Fica aí, já já volto. Fica aí, 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 já volto. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo, não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes Dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. A Guará Renault ficou suas raízes em três vagões. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Todo dia, todimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos quando você quiser. Porcelanato 60x60, retificado 72,90. Bacin Cepa Zip com caixa R$ 399,90. Serra Mármore e Bosch R$ 479,90. Impermeabilizante Quartzolite Tec Plus Top R$ 59,90. Parcelem até 10x sem juros ou 36x fixas no cartão todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia, todimo. Precisou? Encontrou? Comprou. Olha, muito tem se falado de ontem para hoje sobre essa nova flexibilização que o Estado de Mato Grosso do Sul anunciou. O Governo do Estado, então, disse que, a partir de agora, não há mais a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos e fechados. Mas também destacou que os municípios, ou seja, as administrações municipais, têm também autonomia para seguir essa recomendação do Governo do Estado ou não. Para falar com a gente sobre essa informação, para trazer, então, as informações completas, para saber como que vai ficar a partir de agora. Gileal, meu querido, lá da Rádio CBN em Campo Grande. Gileal, bom dia. Muito bom dia, Rôde. Muito bom dia a todos que acompanham a programação de hoje. E é exatamente isso mesmo, viu? Após a reunião do Comitê do Programa Prosseguir e a equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde e Acesse, realizada na tarde de ontem, o Governo do Estado decidiu por desobrigar o uso de máscaras em locais fechados em todo o Mato Grosso do Sul. O presidente do Prosseguir, o secretário de Infraestrutura, Eduardo Rível, informou que a decisão se deu após a análise de dados apresentados pela própria Acesse, porém, a atenção e o monitoramento em relação ao coronavírus devem continuar. O secretário da Acesse, Geraldo Rezende, afirmou que os municípios podem tomar as decisões de acordo com as suas realidades e recomenda que o uso de máscaras seja mantido em pessoas imunossuprimidas com comorbidades graves e que não tenham sido vacinadas. Em decreto publicado nessa manhã, o prefeito Marquinhos Traj, aqui da capital, considerou, perdão, em decreto publicado nessa manhã, foi considerado um esquema vacinal completo da população apta de mais de 80%, no qual foi tomada essa decisão pelo Estado. A capital, aí sim, o prefeito Marquinhos Traj decidiu liberar o uso de máscara do protetor apenas em espaços abertos. O decreto com as novas regras deve ser publicado na próxima segunda-feira. O secretário municipal de saúde, o José Mauro Filho, contou que serão três situações no total. Elas podem ser a liberação total, a recomendação e a obrigatoriedade desse uso de máscara. Ele explicou que o decreto que vai ser publicado ainda deve conter a lista de qual será a regra aplicada em cada local. Rúdio. Valeu, Juliel, obrigado, então, trata aí. Na verdade, no final do ano passado também foi tirada essa obrigatoriedade da máscara, gerou bastante confusão, porque essa é uma determinação do Estado, mas os municípios mantêm a sua, logicamente, a sua autonomia e, logicamente, também a gente tem que respeitar o que decreta o município, e, obviamente, a gente vai acompanhar essa recomendação do governo do Estado. Em Campo Grande se mantém a obrigatoriedade, né? Em Campo Grande se mantém a obrigatoriedade até o decreto de segunda-feira. No caso, as pessoas já podem andar sem máscara pelas ruas, porém, isso vai ser formalizado no decreto. É importante lembrar que aqui na capital os ambientes fechados é obrigatório o uso de máscara ainda. Então, isso vai acontecer só nos espaços abertos. O decreto oficial com todas as informações ainda vai ser divulgado na segunda-feira, Rúdio. Gilel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a todos aí no programa. Valeu, tamo junto, forte abraço. Está aí, Gilel, diretamente lá da rádio CBN em Campo Grande, anunciado ontem, então, a retirada da obrigatoriedade aqui em Três Lagoas, a Prefeitura ainda não divulgou o novo decreto, ou seja, então, ainda está valendo a última ordem que é a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos e fechados. Mas, nossa equipe de jornalismo aqui da TVC já está acompanhando porque, ao que tudo indica, terá uma nova reunião, acredito que ainda hoje, para discutir esse tema e aí, assim que chegar a um veredito, será divulgado e com certeza traremos ou na TVCHD, ou nas rádios do Grupo RCN ou até mesmo no portal rcn67.com.br. Olha, deixa eu falar para você que está acompanhando a gente. Ah, vamos lá para fora agora, né, meu queridão? Hein? Está tudo certo lá? Está, né? Opa, beleza. está chegando aqui o nosso querido Totó, diretamente, gente, da Todimo, para trazer muitas novidades. Eu sempre falo e eu já falei isso aqui ao vivo em Totó, antes de eu devolver, antes de eu passar para você, eu já falei algumas vezes aqui no programa que eu quero o seguinte, eu quero mostrar a loja ao vivo no TVC. E ao que tudo indica, o meu pedido foi atendido, Totó, mostra para a gente as novidades, meu querido. Isso mesmo, Rude, estamos aqui ao vivasso na Todimo, essa loja que tem tudo para você construir, reformar, decorar e sempre tem promoção, aliás, promoções exclusivas para você. Sabe quem vai falar de promoção para a gente? É o genetão aqui, o Alexandre, que está aqui do meu lado. Tem promoção, né, na Todimo? Tem promoção, Totó. Aproveitando aí, um abraço para o meu amigo Rude também, a gente está lá sempre lá fazendo os merchan também e tem bastante promoção. É semana de bons negócios Todimo, vem para a Todimo que essa semana você faz bons negócios. E que promoção que tem aí? Olha só, olha a loja, né, a gente tem bastante coisa, temos aqui, a gente pode começar aqui, kit Combo Axe, Deca, R$ 1.899, aqui tudo é pronta e entrega, tá, Totó? Temos também aqui, kit Flex com bacia com caixa acoplada, que é completinho, é pronto para instalar, R$ 1.069, aí você anda um pouquinho para cá, ó, kit Monte Carlo, completo também para instalação, R$ 1.269,90. Precinho, hein? Precinho. E em seguida temos o kit Quadra também, R$ 1.149,90. Tudo é pronta, entrega, chegou, pronto, a gente já carrega, o cliente leva na hora. E dá para parcelar, Alexandre? Até oito vezes sem juros nos cartões de crédito, né? E temos também novidade, temos o cartão Todimo, que é o cartão da loja, né? Até dez vezes sem juros ou até trinta e seis vezes com taxa de R$ 1,99. Trinta e seis vezes? Exatamente, até trinta e seis vezes com a menor taxa do mercado é só na Todimo. Poxa vida, é para levar mesmo, não tem desculpa não, você vai conseguir reformar, você vai conseguir construir, não é mesmo, Alexandre? Todimo está dando todas as facilidades. A Todimo chegou, assim, chegou para ser parceiro do consumidor. Então, assim, a oportunidade de vir para a Todimo é agora, vem também que eu tenho mais oferta para passar. Você não vai ver aqui, mas eu tenho, por exemplo, telha 366 de seis milímetros por R$ 114,90 e temos a mesma telha também de R$ 2,44 por R$ 89,90, é só na Todimo. Poxa, que legal, não perde essa não, tem mais oferta? Tem que ter mais oferta, né? Tem, tem mais oferta, além de tudo que você está vendo aqui, impermeabilizante Tec Plus Top R$ 69,90, temos também caixa d'água de mil litros, R$ 379,90. Caixa d'água de 500 litros, R$ 229,90. É precinho, gente, não dá para perder, não? Tudo isso aqui na Todimo. Aliás, a Todimo não é só aqui em Três Lagoas, né, Alexandre? Não, não, temos Três Lagoas, temos em Dourados e temos quatro lojas em Campo Grande. Temos lá, João Arinos, que é a nossa maior loja, inclusive tem o CD em anexo também à nossa loja, e temos também na Júlio de Castilho, na Bandeirantes e na Calojas, que é a mais nova loja de Campo Grande. E aqui, em Três Lagoas, fica a Avenida Capitão Olinto Mancini, número 311, centro. E no anexo aqui na João Carrato, a gente tem estacionamento coberto. Então, assim, a praticidade, a comodidade de comprar na Todimo é muito grande. Então, venha para a Todimo. legal, a gente tem o estacionamento aqui na frente da loja e o estacionamento da cidade, mas tem um estacionamento especial aqui atrás, né? Exato, é estacionamento especial para nossos clientes, é estacionamento coberto, pode chover, né? A gente está em um período chuvoso, então não tem problema nenhum. Pode chegar, encostar seu carro e vir fazer suas compras num ambiente bonito, climatizado e agradável para você fazer suas compras. Vamos repetir as condições, a vista já tem esse precinho especial e também a prazo. Quantas vezes? A prazo, oito vezes sem juros no cartão, exceto o material básico, né? E temos dez vezes sem juros no cartão da loja, que é o cartão Todimo e temos até 36 vezes com taxa de R$ 1,99 ao mês. Maravilha! Brigadão, brigadão, Alexandre, pela entrevista aqui. Você está conhecendo, você já viu, vem ver de perto, então, a Todimo com todas as ofertas que você precisa para reformar, para construir e também para decorar. Ô, Max, dá uma mostrada naqueles lustres ali, ó, quanta coisa bonita que você pode ter na sua casa aqui na Todimo. Todimo, essa loja que é muito especial, você tem que vir para cá. Rude, é contigo aí. Valeu, Totó, um abraço para o Alexandre, para o Gustavo, para toda a turma aí, para toda a família Todimo, que sempre dão uma super moral para a gente aqui no TVC. E atenção, você que está em casa, corre para a Todimo, porque são promoções, são situações especiais, condições especiais para você, que é telespectador do TVC agora. Então, corre para a Todimo, ali no centro da cidade, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, viu, minha gente? Olha, depois de dois meses com registros de novos casos de Covid-19 em alta em Três Lagoas, o município volta a ter queda no número de contaminados pelo coronavírus em março. Autoridades já avaliam a possibilidade da liberação da máscara aqui na cidade também. Assim como já foi decretado no Estado, né, o governador já já autorizou a retirada da máscara, aqui em Três Lagoas também está sendo estudada essa possibilidade. Um dos piores meses na história da pandemia da Covid-19 foi fevereiro, que encerrou com um triste marco de 5.261 novos casos da doença em Três Lagoas. O número dá uma média de 188 moradores se contaminando a cada dia no segundo mês de 2022. O recorde de infecções foram no dia 4 de fevereiro, quando 542 pessoas testaram positivo para a Covid. No mesmo dia, Três Lagoas registrou 630 casos ativos da doença. Isso sem falar no índice de hospitalização, que chegou a ter 35 pacientes internados em um mesmo dia. Apesar desse cenário, março completa a primeira semana mais confortável. 227 novos casos contabilizados em sete dias é quase a metade do que fevereiro registrava diariamente. Foram somente três óbitos em março contra 22 em fevereiro. De acordo com o médico Vinícius Neves, o boom de casos em fevereiro se deve à chegada da variante Ômicron ao país. Bom, a gente teve a introdução da variante Ômicron no Brasil e aí ela se espalhou pelos estados e regiões e depois se interiorizou e foi reflexo disso. Uma grande quantidade de pessoas contaminadas já muito fruto das aglomerações, festividades do final do ano, Natal e Ano Novo. Então, diante de uma variante que infecta demais, contamina muita gente, se espalhou muito rápido. Os números da Covid-19 de março estão em queda em relação ao mês de fevereiro. Em todo o estado, o mês de março acumula 7.539 casos de Covid. Diferente de fevereiro, que fechou com aproximadamente 78 mil casos e foi o pior mês da pandemia com mais testes positivos. Embora o mês de fevereiro tenha registrado recordes atrás de recordes, o especialista acredita que a pandemia esteja perdendo força no país hoje. No Brasil, sim. a gente percebe uma queda do número de casos aqui no nosso país. A gente vai depender muito ainda de entender como é que vai funcionar os próximos feriados, a gente ainda está na expectativa do número de casos do carnaval e do surgimento de casos em outros países também. Quando a gente fala em pandemia, a gente tem que lembrar que a gente tem que estar atento ao que acontece no mundo inteiro. se fevereiro foi o mês com mais confirmações de novos casos, foi também proporcionalmente um dos meses com menos óbitos por conta da covid. A cobertura vacinal, sem dúvida, é a grande responsável por, apesar de ter um número muito alto de casos, ter poucos óbitos. O que a gente viu? Quem perdeu a vida, quem veio a óbito foram pessoas muito doentes, muito idosas ou não vacinadas. Então, a gente entende que é necessário manter a taxa de vacinação ainda que com flexibilização, de repente tirar a máscara em local aberto, etc, para a gente evitar que a gente perca pessoas que poderiam não ter perdido a vida por conta disso. Com esse cenário de declínio de casos da doença, foi que o governo do estado decidiu retirar a obrigatoriedade do uso da máscara dentro de ambientes fechados. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira pelo secretário de Infraestrutura e presidente do programa Prosseguir, Eduardo Riedel e publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira. E acabamos de tomar uma decisão importante que o secretário Geraldo vai explicar para vocês que é a liberação do uso de máscaras em locais fechados. Depois de uma longa discussão, analisamos os dados técnicos, os critérios e isso a partir de amanhã vai ser publicado essa liberação. Não é isso, que é o pai Geraldo? Sim, essa decisão foi tomada diante do quadro da Covid-19 no Mato do Sul. o decreto substantivo nos últimos 15 dias do número de casos, o número de internações também, decaído com muita velocidade e o número de ordem. Então, o antal estreado em conquistas que nós fizemos com vocês para tomar essa decisão. Apesar do decreto estadual liberar o uso do acessório de proteção, os municípios têm autonomia para acatar ou não a decisão. Por enquanto, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, ainda não anunciou nenhum novo decreto. Minha gente, coloca aí para mim, meu diretor, por favor, pisadinha. Olha, meu povo, foram 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente, centenas de prêmios sorteados nas redes sociais, ao longo da programação das emissoras do grupo RCN, mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, ao vivo pela TVCHD, acontece o sorteio final da promoção explosão de prêmios. E tem um carro zero quilômetro para você avaliado em 60 mil reais. Gente, é um carrão, 60 mil reais, pelo amor de Deus. Pensa no carrão que você pode ganhar, hein? Para concorrer, basta comprar nas empresas parceiras, preencher o cupom e ficar no torcido, né? Porque aí, imagina só, tem que ter sorte também. E Nova Tech, Destaque Celulares, Restaurante Bacana, Marina do Lago, Laboratório Biocito, Vasoli, Olho Vivo, Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia. Sorteio final, 6 de maio, ao vivo pela TVCHD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Desequilíbrio na representação política entre os gêneros ainda é muito grande. Mulheres são maioria na hora de votar, mas minoria no parlamento. Na Semana Especial da Mulher, a Ana Cristina Santos preparou uma reportagem falando sobre essa desigualdade entre homens e mulheres na política. Elas são maioria na hora de votar, mas minoria quando eleitas. As mulheres ainda sofrem com a falta de representatividade em vários espaços e na política não é diferente. O desequilíbrio na representação política entre os gêneros ainda é gritante. A participação feminina na Câmara e no Senado, por exemplo, não passa de 15%. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, atualmente, 149 milhões de brasileiros estão aptos a votar nos mais de 5.568 municípios e, desse total, 52% são mulheres. Apesar de ser maioria do eleitorado, as mulheres ainda têm representação minoritária no parlamento. No Senado, por exemplo, elas ocupam apenas 12 das 81 cadeiras. Na Câmara Federal, são 77 deputadas em um total de 513 cargos. A Câmara de Vereadores de Três Lagoas é um exemplo de que as mulheres são minoria no Legislativo. Não só em Três Lagoas, mas em todo o Brasil. Para se ter uma ideia, dos 17 vereadores de Três Lagoas, apenas 5 são mulheres. A vereadora Marisa Rocha já está no sexto mandato como vereadora, mas sabe que falta muita representatividade feminina na política. Olha, a importância das mulheres participarem da política porque a mulher ela vive tudo. Ela vive a fila do açougue, do mercado, da escola, da creche. E essas mudanças só vêm com políticas públicas. Então, a mulher tem que ter ousadia, ela tem que ir para cima, ela tem que participar e buscar realmente a mudança. Porque mulher na política é significado de transformação na sociedade. É mudança. Entendeu? Então, eu acho assim, e a participação da mulher ainda é pouca. As mulheres têm que ir, não tem que ter medo, vamos buscar, é nós. Hoje nós somos a maioria do eleitorado feminino e não votamos em mulher. Isso é um absurdo. Entendeu? Mulher tem que estar dentro do judiciário, dentro das escolas, dentro do hospital, dentro do legislativo, dentro do executivo. nós temos que ter representativo em tudo, no Senado, em todos os lugares, nós precisamos dessa representatividade. No seu primeiro mandato como vereadora, Sayuri Baez também falou sobre a participação da mulher na política. Eu vejo com muita timidez, eu acredito que as mulheres precisam participar mais, se envolver mais na política, porque mulher é resiliente, é forte, é determinada, e eu fico muito triste de, às vezes, falar com algumas amigas e elas falam assim, ah, mas não sei se é meu perfil. Olha, Campo Grande, na Câmara de Campo Grande, são 29 vereadores, nós temos uma mulher, então é muito pouco e eu acho que se no Brasil as mulheres tivessem mais participação, muita coisa estaria diferente. Ao longo da história brasileira, as mulheres tiveram os principais direitos políticos negados, como o de votar ou até mesmo de se candidatar a cargos políticos, fato que mudou somente a partir do governo Getúlio Vargas em 1932 por meio de um decreto. A luta das mulheres no cenário político é de uma trajetória marcada por grande resistência devido à diferença entre os gêneros, sendo que por muito tempo a política era um cenário restrito aos homens. Mesmo que atualmente existam programas de incentivo para tal participação, há poucas mulheres que se interessam em disputar cargos políticos, reflexo do histórico fato de política ter sido por muito tempo um espaço quase que totalmente masculino. Dentre esses incentivos se encontram as cotas que estão previstas em leis criadas para impedir que os partidos políticos lancem todos seus candidatos de um mesmo sexo, impondo um limite de 70%. Os partidos com essa porcentagem de mulheres deveriam pensar com carinho que não deveriam usar isso como encaixe na porcentagem. Deveriam usar isso a mais, abrir um leque e trazer as mulheres para dentro dos partidos, filiar, inclusive, aos republicanos, está aberta a filiação para as mulheres. Eu acho que muita coisa poderia estar diferente porque mulher tem a sensibilidade. Mulher consegue pensar três, quatro coisas ao mesmo tempo. Mulher, é um olhar diferente na política, para as crianças, em todas as ações sociais, política participativa. Eu acredito muito que a mulher faria toda a diferença. A vereadora Evalda Reis está no primeiro mandato e falou de como foi chegar ao Legislativo Municipal. Para mim, é uma conquista muito grande. Você olha para trás, aquela menininha da roça, comecei a estudar com quase 12 anos de idade, vim para Três Lagoas, morar em casa de famílias, para a gente poder ter a oportunidade de estudar, vivenciar todo o conhecimento para amadurecer ainda mais a nossa estrada, os nossos conhecimentos. E hoje, na Casa Legislativa, podendo propor, propor ideias, projetos que contribuem para a nossa Três Lagoas, para a nossa população em especial, a população feminina, nossa, isso é uma satisfação e uma realização muito grande para mim. A vereadora Charlene Bortoleto está no primeiro mandato e falou da importância da representatividade feminina. É muito importante que mais mulheres venham assim para a política. nós precisamos ter voz, nós precisamos ser ouvidas e ter representantes. É muita tristeza que tenha muita poucas mulheres nas câmaras municipais em geral, na política inteira. Então, a gente precisa fazer políticas públicas para essas mulheres, para nós, mulheres. E para isso, precisamos de mais representatividade. Precisamos que as mulheres entrem para poder lutar pelos seus direitos. Charlene do Santos Pereira é da opinião de que o aumento das políticas públicas deve se dar com o aumento da representatividade feminina. Eu considero que são minoria, que as mulheres têm que avançar mais sobre estar na política. Porque política a gente fazemos todos os dias, mas as mulheres têm que estar mais, colocar seu nome, apreciação para os votos na urna. Para nós podermos juntar nossa força de mulher para fazer políticas públicas voltadas para nossas mulheres, Ana. E que as mulheres ocupem cada vez mais espaços de destaque, de autoridade em toda a nossa sociedade. É o que eu desejo de verdade a gente buscar, então, uma sociedade igualitária, que seja para todo mundo, todos, absolutamente todos. Intervalo e a gente volta já com muito mais para você no seu TVC Agora. Daqui a pouco a gente vai falar da visita que o governador Renato Azambuja fez à cidade Paranaíba. Segura aí que a gente volta já já. Que lindo! Que cor é essa? É Beijo Baiana, amiga. Beijo Baiana! Vixe, mãe! Esmalte sintético Velocor Galão 3 litros e 600 82,90 Grafiado e textura Velotex 20 quilos várias cores a partir de 76,90 Casa das Cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Ela está de volta Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas Cerveja Império Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam Churrasca G 2022 Se prepare para curtir Um evento com muito Muito fogo de chão Estamos preparando Um evento como você Nunca viu Shows regionais Mais de 10 estações De carne premium E muita diversão Dia 16 de abril Na instância Papilom A Guará Renault Ficou suas raízes Em Três Lagoas Já realizamos Mais de 150 sonhos De Renault novos E seminovos Solucionamos Mais de 400 Veículos Com serviços Homologados E qualificados De quem entende O seu Renault Promovemos Mais de 600 Encontros E sorridos Se é Guará Renault Pode confiar Guará é Grupo Enzo O maior grupo De concessionárias Do estado do Mato Grosso do Sul Vem pra Guará Quinzena do consumidor Na Giga Dia 15 de março É o dia do consumidor E para comemorar A Giga preparou Várias ofertas Tem caixa térmica 34 litros Popstar Apenas 69,99 Cesto fechado 60 litros Com tampa Só 39,99 Escorredor de louça Apenas 29,99 E mais A Giga ainda Parcela suas compras Em até 12 vezes Sem nada de juros Dos cartões É isso mesmo 12 vezes Sem juros A Giga A Giga do seu lar Todo dia Todimo Para sua casa Para seu bolso Ofertas e produtos Quando você quiser Porcelanato 61 por 1 e 20 Esmaltado Polido E retificado 119,90 Torneira do Col Lógica Lavatório 179,90 Porta MGM Laminada 649,90 Caixa d'água Forte leve 1000 litros 399,90 Parcelem até 10 vezes Sem juros Ou 36 vezes fixas No cartão Todimo Compre pelo site Ou visite nossas lojas Todo dia Todimo Precisou Encontrou Comprou O meu gente Olha Vamos para Paranaíba Agora Porque o governador Reinaldo Azambu Já esteve por lá E liberou Mais de 23 milhões Para a cidade Um montante Que será destinado Para investimentos Na saúde E também Infraestrutura O governador Está cumprindo A agenda No município Na manhã Desta quinta-feira Vamos ver Olá Bom dia Rude Bom dia Você que acompanha O TVC Agora E mais de 23 milhões Em novos investimentos Para Paranaíba Serão liberados Pelo governador Reinaldo Azambuja Nesta quinta-feira É que o chefe Do executivo estadual Estará nesta manhã Aqui no município Para autorizar Obras de infraestrutura Saneamento E saúde A solenidade De liberação De recursos Será realizada Na avenida Durval Rodrigues Lopes No centro Aqui da cidade E participarão O prefeito Michael Queiroz Também o presidente Da Câmara Municipal Vereador Edmar Pires E os secretários Estaduais Eduardo Ridel De infraestrutura Também Eduardo Rocha Governo e gestão Estratégica E Geraldo Rezende Secretário de Saúde Entre outras autoridades Políticas Reinaldo Azambuja Também vai dar Ordem de início De serviços Para o recapiamento De diversas ruas Aqui da cidade Além também De autorizar A obra de expansão Do sistema de esgoto De Paranaíba E liberar A abertura De licitação Para a construção De uma estação De tratamento De água Aqui no município Ele ainda Vai inaugurar Uma obra De aumento Da rede Coletora de esgoto Além de assinar Um termo De concessão De incentivos fiscais Com o frigorífico Golden Max E repassar 52 títulos De regularização fundiária Para moradores Do Jardim das Paineiras E entregar 29 cartões Do programa Mais social Para famílias Carentes Aqui da cidade O governador Também vai autorizar A instalação De uma arena esportiva Do programa MS Bom de Bola Aqui em Paranaíba Além também De assinar Dois termos De intenção Com o município Um para permitir O uso De equipamentos Hospitalares Permanentes Na Santa Casa Como ventiladores Como ventiladores pulmonares E respiratórios De UTI E outro Para construção De dez leitos De UTI Aqui na cidade Meu povo Deixa eu falar Para você agora Que está buscando Qualidade de vida Cuidar de você Cuidar da sua família Está aqui Clínica Amor à Saúde Na Antônio Trajano dos Santos 542 No centro da cidade Pertinho ali Da Honda Moto 3 Fácil de encontrar E olha Vamos falar De cuidado Com a sua saúde A prevenção É o melhor remédio Sem dúvida nenhuma Então para você Que precisa De qualidade de vida Precisa se cuidar E não está tendo ali Acesso Em consultas Porque não tem Um plano de saúde Por exemplo Ou porque Não pode esperar Pela saúde pública Está aqui Clínica Amor à Saúde O local Exato Para você cuidar de você Então não perca tempo Vá agora mesmo Até a Clínica Amor à Saúde São consultas Com Clínico Geral Tem dentista Tem Deixa eu ver o que mais Tem ginecologista Cardiologista Tudo isso E muito mais Para você Lá na Clínica Amor à Saúde Tá bom Então não perca tempo Vá lá Além de consultas Com especialistas Tem ainda acesso A exames Tudo quanto é tipo de exame Você tem acesso Através Da Clínica Amor à Saúde Pagando o valor Muito Muito abaixo Do que é praticado Em qualquer outra clínica Por isso Que a Amor à Saúde Tem feito maior sucesso E tem levado saúde E qualidade de vida Para diversas famílias Três Lagoenses Se você precisa se cuidar Se você precisa de uma clínica Completa Estruturada Ampla Moderna Climatizada Com atendimento humanizado Com horário marcado Clínica Amor à Saúde Clínica Amor à Saúde É a melhor indicação Para você E para todos Que você ama Meu querido diretor Matheusinho Vamos para a previsão Do tempo Pode ser? Sim Coloca aí para mim Porque eu quero saber Como que fica o tempo De hoje para amanhã Nesta quinta-feira A previsão é de sol E aumento de nuvens Pela manhã A chance de pancadas De chuva Em áreas isoladas Na parte da tarde E à noite De acordo com a previsão Do Centro de Monitoramento Do Tempo e do Clima Um sistema de alta pressão Vai manter o tempo quente E seco Em todo o estado Três Lagoas A temperatura mínima Será de 25 graus E a máxima De 34 graus Em Paranaíba A mínima É de 22 graus E a máxima De 36 graus Em Aparecida do Taboado A mínima É de 22 graus E a máxima De 34 graus Em Inocência A mínima É de 22 graus E a máxima De 33 graus Em Água Clara A mínima É de 23 graus E a máxima De 35 graus Viu só? Pra você já ir se preparando Com o tempo aí, né? Olha, vem pra cá comigo Vem aqui, abre a imagem Abre a imagem, Ricardinho Abre a imagem, Ricardinho Eu quero dar um rolê agora Meu querido Presta atenção O que? Eu sei andar de bicicleta, rapaz Ainda sei Ainda sei Ah gente, essa aqui Você encontra lá na Inovatec Essa aqui é uma bicicleta tradicional, né André? É uma bicicleta tradicional No certo convencional Convencional Eu falo tradicional Mas é a convencional Ou seja, não é elétrica Não é elétrica Mas pode ser transformada Por enquanto não é Exatamente Gente, a Inovatec tem um sistema diferenciado, inovador Por isso tem esse nome Inovatec, né? Pra você que tem a sua bicicleta Pra você que já tem uma bicicleta bacana, legal Ou aquela que tem um apego, um chamego, né? Exatamente Porque tem isso também, né? Tem, tem, existe Tem gente que, por exemplo, leva lá uma bicicleta super antiga Achando que não dá pra transformá-la em bicicleta elétrica? Existe E nós comprovamos pra ela que tem como não deixar ela de ter essa bicicleta Ou seja, ser um xodózinho Levar pra nós e transformar ela em uma bicicleta elétrica Gente, e nós estamos falando não somente você transformar uma bicicleta que você já tem Ou, por exemplo, comprar uma bicicleta nova e transformá-la em bicicleta elétrica Tudo bem, aí eu já tenho lá uma bicicleta Eu já não preciso gastar com isso Esse sistema, André, vocês criaram justamente pra otimizar a produção e baratear o custo Exatamente, Woody, exatamente Nós otimizamos o custo porque tem pessoas que elas querem comprar uma bicicleta elétrica E quando ela compra uma bicicleta elétrica, não tem outra opção A bicicleta, ela já vem de fábrica elétrica Já é aquele modelo e ponto final E nós não, inovamos Nós proporcionamos a uma pessoa comprar uma bicicleta convencional Onde ela pode usar como uma bicicleta convencional ou elétrica É só tirar a bateria de lítio Você viu, gente? Olha que inovador Isso é muito bacana E isso é inédito, hein? Se você tem a sua bicicleta ou se não tem, você pode ter a partir de agora a sua bicicleta elétrica Calma que não para por aí A gente já vai falar o endereço, mas antes eu sei que você tem uma parceria legal Uma promoção especial Tem uma parceria especial que a Inovatec, a exclusividade da Inovatec É a Passaporte Tucunaré Parque, lá no Parque Aquático do Tucunaré Você, cliente, que com fazer a sua compra a partir de R$100, você vai ganhar um voucher Para você e mais quatro pessoas durante de segunda a sexta pagar apenas R$20 por pessoa Para usar a pousada Tucunaré, o Parque Aquático, usufruir lá com a sua família Viu só? Fazendo qualquer compra, acima de R$100, lá na Inovatec você ganha esse presente Esse voucher de descontão, né? Isso, e no final de semana também está válido Só que ele aumenta um pouquinho para R$30, no final de semana está R$30 e feriados Paga R$30 por pessoa Mas se não tivéssemos essa parceria, que é a exclusividade da Inovatec A pessoa pagaria R$100 por pessoa Pelo amor de Deus, gente, olha o descontão R$100 E não é só para você não, você e mais quatro pessoas, né? Isso, exatamente, a compra é a partir de R$100 Então está na hora de você passar lá na Inovatec e transformar a sua bicicleta Para ganhar autonomia, para ganhar agilidade, para economizar Porque a gente sabe que o preço do combustível está pela hora da morte Exatamente E aí você vai pagar o serviço E detalhe, todo o serviço de transformação da sua bicicleta convencional em elétrica Pode ser parcelado, pode ter um pagamento facilitado, né? Com certeza, nós parcelamos no cartão de crédito em 21 vezes Essa linda bicicleta-avó, essa está custando R$1.999 Parcelamos em 21 vezes no seu cartão e em 24 vezes no crediário Não é para você perder, então descontão no Pix Não, não tem como ficar de fora, não tem como perder essa oportunidade, tá bom? Vá lá na Inovatec, na... Avenida Rosário Congro, 809 Está aqui, ó, telefone 999-5599-554931 Vá lá, fala com o André, que eu tenho certeza que você será muito bem atendido Muito obrigado, Rudi Meu gritão, vai vir para cá Isso é um prazer Vamos para o intervalo e voltamos já com a Inovatec no ar Que lindo! Que cor é essa? É beijo baiano, amiga Beijo baiano? Vixe, mãe Esmalte sintético Velocor Galão 3 litros e 600, 82,90 Grafiado e textura Velotex 20 quilos, várias cores a partir de 76,90 Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança Implantes dentários, é na Oral Unique Agende já a sua avaliação Oral Unique, por você, sempre o melhor Todo dia Todimo Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos quando você quiser Porcelanato 60x60, retificado 72,90 Bacinho Cepa Zip com caixa 399,90 Serra Mármore Bosh 479,90 Impermeabilizante Quartzolite Tech Plus Top 59,90 Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo Compre pelo site ou visite nossas lojas Todo dia Todimo Precisou? Encontrou? Comprou? O governo do estado alerta para o aumento exponencial dos casos de gripe e covid em Mato Grosso do Sul Desde janeiro, o número de pessoas internadas aumentou cinco vezes, pressionando a rede de serviços de saúde pública e hospitais Para prevenir casos mais graves e mortes, é fundamental que todos completem o ciclo vacinal, inclusive as crianças Vacinar é um ato de respeito e pode salvar sua vida Governo do estado de Mato Grosso do Sul Olha, vem pra cá que eu tenho um recado legal pra você Presta atenção, gente Pra você que precisa de um tratamento oftalmológico especializado O Hospital Auxiliadora conta com uma grande novidade, hein, minha gente? É o novo centro de oftalmologia, uma clínica com estrutura ampla, moderna, equipamentos tecnológicos, ou seja, o que há de mais moderno à sua disposição Sem falar também na equipe, altamente qualificada, treinada, preparada para atender você do jeito que você precisa e do jeito que você merece Hospital Auxiliadora com o novo centro de oftalmologia à sua disposição São 102 anos de cuidado com a vida, 102 anos cuidando da família Três Lagoense Então não perca tempo e corre pro Hospital Auxiliadora Agora tá no horário? Finalizo? Vamos pro intervalo? Manda uns abraços e vamos terminar É? Pode ser? Tá bom, dá tempo de mandar uns abraços então pra galera? Deixa eu agradecer imensamente aqui a audiência, o carinho de todo mundo que tá interagindo junto com a gente aí através das redes sociais Valeu meus de coração, aquele abraço apertado aqui para a... Gente, vocês compartilharam a nossa live? Compartilha, tá? Porque aí o programa depois fica disponível na íntegra aqui na nossa página do Facebook, ó Carlos Leandro, meu querido, boa tarde pra você, muito obrigado A Maria Elzaina também, mandando um bom dia, bom trabalho pra todo mundo A Shirley Rosa, um absurdo ter que continuar usando isso, né? Ela tá falando da máscara A Lúcia Axelson Tá dizendo aqui, ó, queremos tirar as máscaras, né? Tá torcendo aí pra que possa ser tirada a obrigatoriedade O Marco, Marco Shoa também, bom dia, Gui Dinei, bom dia, Marcão, tamo junto, meu irmão A Eusilene também tá aqui com a gente, mandando bom dia A Sara Nascimento, todo mundo lá no JP News MS Deixa eu ver quem tá também aqui no Cultura TVC Antes da gente encerrar, o diretor me deu um tempinho ali Porque daqui a pouco, colado aqui dentro do TVC Vem chegando Israel Espíndola com as notícias do esporte, hein? Marquinhos tá aqui com a gente também, mandando bom dia Lá da beira do Rio Sucuriú, beleza, hein? Maria Aparecida Rosa, tá na Quinta da Lagoa, na Rosário Congro Neto O Ivanilson da Silva também tá aqui com a gente, meu muito obrigado Um forte abraço, valeu de coração Quem mais? A Sônia Bento, lá do Jaradinho Planalto, valeu E o povo da Vila Piloto 2, acompanhando também a galera da Vila Piloto 2 Dando uma audiência pra gente também, meu muito obrigado Gente, ó, eu vou fechando a minha participação, mas o TVC agora continua Não sai daí, tá bom? Porque no próximo bloco a gente volta com o RCN Esportes dentro do TVC Agora as notícias do esporte local, regional, estadual, nacional, intergaláctico Tudo pra você na sua TVCHD, canal 13.1 Tchau, tchau minha gente, obrigado, até amanhã Saúde da família é pra gente cuidar com amor Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar Ah, e eu vi vantagem Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento Amor Saúde, quem ama, cuida Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia Pra voltar a sorrir, a Hora Unic cuida de você do começo ao fim Oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança A Hora Unic conta com um time de especialistas pronto pra te atender de uma maneira diferente Humanizada, equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital E até centro cirúrgico especializado Por isso que eu escolhi a Hora Unic pra cuidar do meu sorriso E nós queremos cuidar de você também Hora Unic Implantes Você pode e merece melhor Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina Para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Seja bem-vinda à Inovatec Transformamos a sua bicicleta comum Em uma bike elétrica Acompanhe só Aqui está a variedade de acessórios Para a sua bicicleta E aqui é a moda do ciclista A moda que veste você Nossa variedade de roupas E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas Aqui na Inovatec Você transforma essa linda bicicleta comum Em uma bike elétrica Vem para a Inovatec Muito boa tarde senhoras e senhores Está no ar o RCN Esportes Nesta semana de mudanças Estamos dentro do TVC agora Mas é claro que você continua bem informado no mundo esportivo Eu sou Israel Espíndola E agora vamos direto falar de Champions League Que o PSG com o Mbappé Com o Lionel Messi E com o menininho Neymar Deram tchau da Liga dos Campeões Está de cima O atacante francês Karim Benzema Marcou três gols E comandou a virada do Real Madrid Sobre o PSG Por 3x1 nesta quarta-feira Classificando o time espanhol Para as quartas de final da Liga dos Campeões Por 3x2 no resultado agregado Kylian Mbappé abriu o placar antes do intervalo Os franceses estavam com dois gols de diferença no agregado Na disputa de oitavas de final E tiveram chances de aumentar a vantagem Porém, Benzema empatou aos 16 minutos do segundo tempo Após um erro grave do goleiro do PSG Entusiasmado por um estádio Santiago Bernabeu lotado Benzema marcou novamente aos 31 minutos após passe do croata Luka Modric E o atacante francês alcançou o terceiro dois minutos depois Colocando o time recordista 13 vezes campeão europeu Nas quartas de final O Benzema, diretor, era jogador do Lyon? Ponto de interrogação Não, ninguém está perguntando de tempo Ele era jogador do Lyon Porque o cara comemorou muito a vitória em cima aí do PSG E se você não acompanha o futebol francês PSG e Lyon são rivais aí no campeonato francês E o Benzema, ó, jogou muito E depois desse jogo, diretor, não sei se o senhor está sabendo O menino Ney ainda quis sair no tapa lá com o goleiro, o Luíde É mentira? O Dona... como que é? Dona Murra? Dona Murra, é, o Dom Luíde de Dona Murra Porque no futebol galáctico a gente precisa só falar os nomes dos galácticos Então é mentira, então está todo mundo falando que ele quis sair no tapa Mas o meu diretor que é conectado nas redes sociais Inclusive tem o contato do Neymar Ele desmentiu Não, está certo, ele Ele desmentiu Agora há pouco Pergunta para ele se está atrapalhando aqui a apresentação do programa Que eu paro Os dois ali O Rudy e a Mari Verdun Se eu estiver atrapalhando, vocês me avisam, tá bom? Vamos falar de Libertadores da América Porque o Fluminense bateu o Olímpia do Paraguai E está bem mais perto aí da fase de grupos E a última partida na semana que vem Tati, conta para a gente como foi essa partida da Libertadores da América O Fluminense ficou ainda mais próximo da fase de grupos da Copa Libertadores Após derrotar o Olímpia do Paraguai por 3 a 1 na noite de quarta-feira No estádio Newton Santos No confronto de ida da terceira fase prévia da competição continental A definição do classificado para a fase de grupos da Libertadores Será definida na próxima quarta-feira A partir das 9h30 da noite No estádio Defensores del Chaco Em Assunção, no Paraguai Os gols do Fluminense Foram de Germán Cano duas vezes E Luiz Henrique Pelo Olímpia Delis Gonzalez descontou para os paraguaios Antes da partida decisiva contra o Olímpia O Fluminense tem um compromisso Pela última rodada do campeonato carioca Contra o Boa Vista no sábado É, o Flusão aí está com tudo na Libertadores da América Do tricolor carioca Agora a gente vai falar do tricolor paulista Porque hoje tem choque rei, meu amigo Isso mesmo Tem o confronto do São Paulo e do Palmeiras Que se enfrentam hoje às 20h30min No Morumbi, hein, diretor? Já pensou? No Morumbi Em duelo atrasado Da quarta rodada do campeonato paulista O que é isso, diretor? Ah, muito bem, menina Esse é o meu diretor Ó, o tricolor quer manter aí A invencibilidade nos clássicos E garantir a classificação Enquanto o Alviverde busca permanecer com a melhor campanha E também carimbar aí as vagas nas quartas de final No São Paulo, o técnico Rogério Senna Não poderá contar com o goleiro Jandrei Que voltou aos treinamentos após a Covid-19 Mas não tem condições de jogo Além do arqueiro, o tricolor Terá o desfalque de Gabriel Que sofreu um estiramento na coxa E está em tratamento Igor Vinícius, lesionado Não joga No entanto, Senna terá o retorno dos jogadores importantes Como os meio-campistas Luan E Patrick E os atacantes Nicão e Alisson Já no Palmeiras Deve colocar o que tem de melhor à disposição Iniciando a sequência de três clássicos Contra o São Paulo, Santos e Corinthians O técnico Abel Ferreira Não poderá contar aí com o trio de Luan Gabriel Menino E também o Patrick de Paula Todos eles estão lesionados Mesmo com dois jogos a menos O Alvo e Verde O clube lidera o Grupo C Com 20 pontos seguidos Aí pelo Mirasol 17 pontos Ituano 15 pontos E o Botafogo de São Paulo Com 15 pontos E aí diretor O que você acha que vai dar nesse clássico Será que vai dar o São Paulo? O São Paulo bateu o Corinthians O Santos E o Palmeiras E hoje? Qual será o... Oi? Vamos torcer para que dá o São Paulo novamente Na disputa aí Contra o Palmeiras Jogo hoje à noite E é claro que amanhã Você fica sabendo tudo o que rolou Aí entre São Paulo e Palmeiras Aqui no RCN Esportes E por falar em esportes É domingo agora A grande prova de águas abertas Do Mato Grosso do Sul Eu estou falando de natação de águas abertas A travessia do Rio Sucuriú 100 atletas confirmaram a presença nessas disputas Em dois percursos De mil metros e 3K Tem atleta do Rio Grande do Sul São Paulo, Santa Catarina, Paraná E claro, atletas de Mato Grosso do Sul Principalmente lá da capital Está vindo um comboio Com mais de 30 atletas Especialistas em natação de águas abertas Domingo então, dia 13 Lá no Rio Sucuriú Acontece essa prova de natação de águas abertas Que vai marcar aí 3 Lagoas E já entrou no calendário Sumato Grossense Porque ó Sem atletas não é qualquer prova E claro que nós estaremos lá Acompanhando para você conferir Como foi aí Esse desafio A travessia do Rio Sucuriú Ô diretor, já está na hora já? Ó Vou me despedir É só trocar de camisa Porque vem aí o Pulseira de Prata Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga 3 Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Oral Únique Por você Sempre o melhor Casa das cores Casa com você Todimo A gente nasceu para construir Claro Vem pra Claro agora mesmo Com a Claro A casa brilha E Novatec Transformando sua bicicleta Em uma bike elétrica Guará Renault Se é Guará Renault Pode confiar E Desce Agora